Ele não tem fim, nem começo Ninguém tem seu endereço Não se sabe onde é sua habitação Com a sua palma ele mede a terra Sempre acerta, nunca erra O controle está em suas mãos Antes que eu nascesse ele sabia Cada letra e melodia Que ainda vou cantar Dele ninguém pode se esconder Infinito é o seu poder Somente a ele devo adorar Ele é soberano sobre céu e mar Dele não houve engano e nunca haverá Ele conta as estrelas, chama pelo nome Esse é o Deus que está aqui neste lugar Ele é incomparável Não há outro igual Perfeito e imutável Ele é real Tudo aqui é dele É somente a ele Que viemos adorar Ele tem guardado em sua memória Cada fato da história Que ainda vai acontecer Sua idade sempre é um mistério Se é jovem, se é velho Ninguém pode responder Fez o homem a sua imagem e semelhança Como ele fez uma aliança Mas o homem quis errar E mesmo o homem sendo pecador Seu próprio filho o enviou Para morrer em seu lugar Ele é soberano sobre céu e mar Ele não houve engano e nunca haverá Ele conta as estrelas, chama pelo nome Esse é o Deus que está aqui neste lugar Ele é incomparável Não há outro igual Perfeito e imutável Ele é real Tudo aqui é dele É somente a ele Que viemos adorar Pra ele é o meu louvor Pra ele a minha adoração Pra ele entrego a minha vida Pois somente é ele a minha salvação Pra ele eu canto com amor Pra ele a minha gratidão Pra ele honra e glória Por toda vitória Que entrego em minhas mãos Pra ele é o meu louvor Pra ele a minha adoração Pra ele entrego a minha vida Pois somente é ele a minha salvação Pra ele eu canto com amor Pra ele a minha gratidão Pra ele honra e glória Por toda vitória Que entrego em minhas mãos Pra ele honra e glória Pra ele honra e glória Por toda vitória Que entrego em minhas mãos Em minhas mãos Que entrego em minhas mãos Que entrego em minhas mãos Que entrego em minhas mãos Pra ele a minha vida Que entrego em minhas mãos Que entrego em minhas mãos